Música TV Channel News Morreu agora há pouco a menina de 11 anos que foi prensada contra um poste por um carro alegórico ontem de madrugada no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ela estava internada. Raquel Antunes da Silva chegou em estado gravíssimo na unidade, teve uma perna amputada e sofreu uma parada cardíaca durante a cirurgia ontem. De lá pra cá, o seu quadro clínico piorou com o aparecimento de uma hemorragia interna e o início da tarde ela não resistiu. Depois do acidente, a justiça determinou que as escolas de samba façam escolta dos carros alicóricos até o barracão. TV Channel News 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 TV Channel News